Fala Makers, tudo bem? Mais um episódio aqui do Maker Academy News, número 20, a meta é chegar em 365 dias, que daí a gente fica um ano, na verdade mais de um ano sem gravar, quantas semanas é uma, quantas semanas é um ano, Diego, você sabe quantas semanas tem um ano? 12, 24, 48, é isso? 12, 24, então quando a gente chegar na live 48, a gente pode ficar um ano sem, não, brincadeira, bem, no vídeo de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre profissões do futuro, afiliado profissional do zero, é uma série que a gente está fazendo sobre profissões do futuro, essa é a número, Diego, a gente falou de marketing digital essencial, a gente falou de infoprodutor e agora falou de afiliado profissional, é isso ou? É isso mesmo. Dá um oi aí para a galera enquanto eu confirmo isso. Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos aí, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você vai ver essa live, né, mas seja bem-vindo. O Rodrigo comentou, a gente está fazendo uma série aí de conteúdos sobre esse mundo do online, então, se você não assistiu as lives anteriores, é importante que você assista, porque a gente fez de acordo com uma linha de raciocínio, desde a primeira, falando sobre marketing essencial, o que é essencial no marketing em si, para você divulgar seu produto, seu serviço, divulgar sua empresa, seja física ou online, como que a gente utiliza o digital para poder potencializar isso, né? Lembrando que, primeiro, minha memória está ótima, o primeiro foi marketing digital essencial, depois foi criando o seu negócio online do zero como infoprodutor, depois, que é a de hoje, afiliado profissional do zero, e lembrando que, embora sejam três, a gente está no número 20, lembrando que cada episódio aqui do Maker Academy News é em torno de uma hora, uma hora e meia e fica uma semana aqui dentro do YouTube, ou seja, o nosso conteúdo é gratuito, a gente está agregando valor aqui, porém, porém, uma semana depois, ele sai do ar, ele é editado, toda essa questão de se inscreva no canal, links na descrição, tudo isso a gente edita, tá certo? E fica algo bem objetivo, bem enxuto, bem direto ao ponto, lá na nossa plataforma. E, já aproveitando a oportunidade, a nossa plataforma Maker Academy, ela não é apenas essas lives, a gente tem mais de 200 horas de conteúdo, ela é separada em habilidades, em profissões, então, a pessoa lá entra, ela recebe um treinamento chamado marketing digital essencial para nivelar, para você entrar com tudo, já da maneira correta no marketing digital, e aí, a partir daí, escolher uma trilha, escolher uma profissão, que pode ser, por exemplo, infoprodutor, criar o seu produto digital, pode ser, o que a gente vai falar hoje, um afiliado profissional, que a gente vai falar bastante sobre isso, pode ser, não vou falar em ordem aqui para você vir semana que vem, mas pode ser um gestor de tráfego, fazer anúncios para empresas, pode ser um social media, onde você vai fazer a gestão de redes sociais, e a gente vai falar, não vou falar todos agora, mas a gente vai fazer, estou olhando aqui na minha anotação, a gente vai fazer nove lives, então, são nove profissões, que tem o treinamento completo, passo a passo, na ordem correta que você tem que fazer, e lembrando que você vai ganhar dinheiro enquanto você está aprendendo, não é faculdade que você faz cinco anos, só no quarto ano você ganha dinheiro, igual eu, que advoguei, cinco anos, quarto ano comecei a ganhar dinheiro, e ganha pouco, aqui não, aqui você no primeiro mês aprende, aprende já, procurando job, procurando aí um freelance, beleza? Então, basicamente é isso. Já aprende ganhando. Já aprende ganhando, né? Já aprende ganhando, que é a melhor coisa, melhor coisa, né? Cobra barato porque você vai errar no começo, vai errar menos por causa da nossa plataforma, e aí depois vai aumentando aí o preço da sua hora. Maravilha. Então, o jabá já foi feito, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre afiliado profissional do zero. Vamos lá, Rodrigo, o que é afiliado na fila do pão? Vamos lá. Afiliado, eu sempre falo que afiliado, ele é um indicador profissional. Ele é um indicador profissional, é uma habilidade, um hábito que a gente tem, acho que há 100 mil anos, onde tudo que a gente gosta, naturalmente a gente indica, porém, a gente não ganha nada, né? Então, por exemplo, imagina, vamos pegar os exemplos mais básicos, e depois eu vou falar aqui dois exemplos que aconteceram comigo, e depois eu passo a palavra para o Diego. Então, imagina só. Primeiro, mulheres, né? Não precisa nem falar, né? Salão de beleza, cabelo, massagista, dermatologista, dentista. Então, tudo que envolve beleza, seja estética para fora ou saúde para dentro, academia, personal, naturalmente, você gosta, você indica e não ganha nada, não ganha nada. Aí o homem, né? O homem, pô, sei lá, tem academia, olha eu arrebentando com o homem, né? Tem bar, tem vinho, enfim, você indica, a pessoa vai lá, né? E óbvio, né? A gente vai falar muito sobre isso, normalmente você usou o produto, né? Depois a gente vai falar sobre isso, que tem gente que indica sem usar. Mas, por exemplo, você comeu uma pizza, aí você vai lá e fala, pô, pizza boa, né? Sei lá, pizza hunt, Domino's Pizza, gostei, come lá, vai lá. Aí, de repente, você vai num bistrozinho, né? Alguma coisa assim, né? Também, McDonald's, você não conhece. Você vai num bistrozinho lá, tal, acabou de abrir, você vai lá, come um filé, fala, pô, melhor filé da minha vida, indica e tal. Você vai ver um filme, filme lá do, enfim, do Batman, do Homem-Aranha, alguma coisa assim, ou um filme mais cabeça, aí você indica. Então, é isso, né? Só que não ganha nada, né? Não tem o Cinemark, não vai te mandar uma passagem, a academia não vai mandar três, quatro meses gratuito pra você. E aí, vou falar já de um caso meu, né? Eu montei um apartamento alguns anos atrás, né? Montei ali a parte da decoração, né? E aí, eu pagava uma pessoa, o que ela fazia? Primeiro, ela fazia o 3D, né? Do projeto, aquela coisa bem legal, no 3D Studio Max. Maravilha. Então, você via tudo antes de começar, que é bem legal. Aí, depois, ela indicava, olha que interessante, né? Ela indicava os próprios fornecedores. Então, ah, curtir na loja tal, ah, iluminação loja tal, ah, o sofá na loja tal. E sabe o que é interessante, né? Falando de afiliado, eu tenho certeza absoluta que eu paguei ela e ela ganhou, talvez, uma indicação em todas essas lojas, né? Então, ela meio que era afiliada dessas lojas, estou certeza disso. Mas, enfim. E aí, o projeto em si, com o 3D, com as indicações, ela ia lá, me acompanhava lá e tudo mais, deu em faixa mais ou menos de uns 22, 23 mil reais. Que hoje, sei lá, passados aí uns, foi 2012, sei lá, 10 anos, talvez fosse uns 60 mil agora. Sei lá. E aí, o que aconteceu? Tudo bem, você tem que pagar, né? Pedir um desconto ali, está na sua parte. Mas aí, qual que é a questão? A questão é que eu indiquei para um amigo. E esse projeto do amigo, depois eu perguntei, deu mais do que o meu. Chegou ali na casa de 30 mil reais. E eu ganhei o quê nisso, né? Imagina, se você pega ali, vamos pegar, sei lá, 10%, seria 3 mil reais. Mas, pô, eu dei 30 mil para a moeda, podia me dar 3, né? Podia me dar 1.500, meio por cento, né? Podia ter pagado um japonês para mim. Enfim, não ganhei nada. Ganhei um obrigado e um emoji no WhatsApp, um áudio ali, mais ou menos, né? Enfim, a gente vai falar de afiliado. Se fosse um afiliado, vou passar a palavra para o Dito, que se fosse um afiliado, essa comissão já ia estar pré-combinada. E, às vezes, automática, né? A gente vai falar sobre isso, né? Essa é a parte bacana do afiliado. Você usar, gostar... Até rimou, hein? Usar, gostar, indicar, ganhar. Não foi combinado, hein? Já dá aí, já valeu o seu like aí. Vai, Diego, comenta aí. Você já indicou que não ganhou nada? É, não, bacana. Então, da minha parte aqui, basicamente, a gente indica todo dia, né? A gente conversa com um, conversa com o outro. E a gente sempre indica, como o Rodrigo falou, um restaurante. Se você vai, você come uma comida legal, você indica um restaurante. O pessoal já indicou também para a gente ir. Aqui, perto de casa, tem um restaurante japonês que tem aqueles... Achei até legal, porque é uma esteirinha que ela fica rodando, assim. Eles vão colocando os sushis, né? E aí, ele vai... Então, o pessoal indicou. Então, vai lá, que lá é legal, lá é gostoso e tal. E várias outras coisas, né? Que nem, por exemplo, o mecânico também é um negócio que é mais por indicação, né? Que a pessoa tem que ser uma pessoa de confiança para mexer no seu carro e tal. Então, esse tipo de coisa, a gente sempre está indicando, né? O mecânico e tudo, às vezes até um site, o Grão Rodrigo falou, um site, um filme. É algo que você vê que para você é relevante, algo que para você faz sentido, você acaba indicando, né? Seja tanto ser produto, serviço, alguma coisa ali, um filme. Então, a gente sempre indica, né? Passa a indicação para as pessoas. E como o Rodrigo comentou, nós não ganhamos nada por isso, por você indicar. E um pouco do assunto que vai falar hoje é que a gente pode ser remunerado só indicando. Por exemplo, imagina se eu indicasse o mecânico, né? E todo o serviço que fosse feito lá, ele me pagasse, por exemplo, 5% ou 10% do valor de comissão que ele me pagaria no caso da pessoa ir lá e fazer um serviço com ele. Por exemplo, a pessoa foi lá no restaurante X, levou a família lá. Imagina você ganhar 5% ou 10%, às vezes até mais, né? Dependendo do produto ou do serviço. Você acaba recebendo ali 5% ou 10% só para você ter indicado e a pessoa ter conhecido aquele restaurante através de você. A pessoa vai lá, gasta e depois no finalzinho que ela paga a conta, automaticamente já cai na sua conta um valor, né? Então, isso aí é fantástico, né? Verdade ou não? Perfeito. Inclusive, a gente vai passar aqui, né? Avançando, a gente vai ensinar a se tornar um afiliado nas três principais plataformas. Eu vou compartilhar a tela aqui um pouco mais para frente e já vai sair dessa live já sabendo como se tornar afiliado nas três principais plataformas, tanto em produto, infoproduto, né? Digital, quanto produto físico. Inclusive, os nossos clientes ou alunos, eles podem ser nossos afiliados, né? A gente hoje, enquanto a gente está gravando, a gente tem um ecossistema de 10, entre produtos e serviços, 10 opções na sexta. Tem até um vídeo, tem até um vídeo lá no nosso canal do YouTube, onde aparece ali, grupo Maker Academy, nosso ecossistema. E lá explica certinho, né? Enquanto estou gravando hoje, né? Várias coisas podem atualizar, produtos novos podem surgir, mas o fato é que nessas 10 opções, a gente paga em torno de 20% a 30% de comissão. Ou seja, o aluno ou cliente, ele entra por uma porta, precisa entrar, principalmente para conhecer, para nos conhecer, conhecer nossa filosofia, nossa dedicação, nossa qualidade, enfim, como a gente entrega, e ele entrando, sei lá, pela plataforma, por exemplo, ele pode indicar um serviço de gestão de tráfego, ele pode indicar uma criação de e-commerce, ele pode indicar um trabalho de social media, ele pode indicar um trabalho de edição de vídeo, por exemplo, ele pode indicar uma mentoria de produto digital, onde a pessoa quer criar um produto como o nosso, então tudo isso, a pessoa recebe de 20% a 30% de comissão, então quer dizer, a cada um produto de mil reais ali, dependendo, ela ganha 200 a 300 reais, pô, dá para pagar aí um, alguma coisa, dá para pagar ali um, dependendo da pessoa ali, um supermercado ali, umas duas semanas de supermercado, pelo menos, né? Enfim, né? Indica dois, já dá para pagar o mês, você está em casa, indica dois produtinhos, né? Dua dois alunos para a gente, já paga o supermercado, olha que coisa incrível, né? E pode começar com renda extra, com celular ou com computador, então quer dizer, excelente, é uma profissão que a gente fala do futuro, nome bonito para atrair, mas na verdade é uma profissão do presente para o futuro, para começar agora, profissionalizar agora. Por que a gente trouxe se ela já existia? Porque está crescendo, né? As pessoas estão cada vez mais com internet, a internet está mais rápida, esse chabu de estudar online já acabou, de contratar serviço já acabou, de passar, fazer pagamentos pela internet já acabou, todo mundo hoje, a maioria pelo menos, já faz esse tipo de pagamento, já contrata esse tipo de serviço. Bem, avançando, né? Então, o afiliado, ele vai entrar em contato, vai utilizar algum produto ou algum serviço, esse produto ou serviço, a pessoa que é dona, que foi a nossa live anterior, a pessoa que é dono da parada, se for online, é o infoprodutor, se for offline, ele é o dono da empresa, enfim, no final, ele é o produtor, seja o produtor online, que é o infoprodutor, ou o produtor de um produto físico ou de um serviço, enfim, é a pessoa que criou, é a pessoa que é dona, legal. Então, o que o afiliado tem que fazer? Ele tem que entrar em contato e ver se existe o que a gente chama de programa de afiliados. Programa de afiliados. Hoje, as mais diversas empresas, os mais diversos produtos e serviços fazem isso. Por exemplo, Amazon, Magalu, por exemplo, Netchoose, várias empresas das mais variadas áreas fazem esse tipo de trabalho. E aí, na parte de infoprodutos, por exemplo, treinamentos, cursos e tudo mais, mentorias e tudo mais, eventos online, congressos online e tudo mais, existem, a gente chama de marketplaces, é um supermercado, é uma área onde você entra e tem ali no mesmo lugar, que eu vou mostrar aqui na minha tela já, daqui a pouco, logo mais, você, em um lugar só, você vê várias opções de vários cursos em determinada plataforma, como a Hotmart, vários cursos, o foco é 100% online, então pode ter curso, mentoria, evento online, enfim. Daí existe a Eduz e a Monetize. A Eduz e a Monetize também existe essa questão do online, mas já aceitam produtos físicos. Então, por exemplo, eu posso indicar a mesa, posso indicar um remédio, posso indicar um suplemento, eu posso indicar um computador, enfim. E aí já seria a mesma coisa da Amazon e da Magalu, eu posso indicar um computador, um fone, um microfone, um tênis, enfim. O mais importante é, primeiro, você ser usuário, e, número dois, você entrar em contato, pegar mais informações pela internet, pelo site, para saber se existe esse programa de afiliados, quanto que é a comissão, que é importante, e, enfim, escolher e começar. Esse que é o mais importante aqui, escolher e começar. Quer comentar alguma coisa sobre a escolha do produto, como começar, ou é, Diego? Não, a princípio não, né? Primeiro, a gente comentou isso um pouco nas outras lives, né? Que, para você começar ali de um jeito certo, a melhor forma é você, primeiro, antes de sair vendo dicas que os outros estão dando pela internet, essas coisas assim, é você encontrar um produto, encontrar algo ali que realmente faça sentido para você, que você goste, que você talvez até conheça já um pouco sobre aquele mercado, sobre aqueles tipos de produto, e você começar por aí, né? Porque aí você fica mais tranquilo, você vai sentir mais prazer, você vai gostar mais de indicar, de falar sobre aquele produto, você vai até se motivar a pesquisar mais sobre aquele assunto, para poder entender, para você saber como funciona, né? E aí você, escolhendo um nicho, um mercado específico, você pode ver um, dois, três, pode ver até mais de um produto ali que você possa estar indicando, né? Cada produto fazendo uma função específica dentro do mesmo nicho, e você vai poder montar toda a tua estrutura online em cima disso, né? Então, é basicamente isso aí, só para complementar, né? Que nas outras lives a gente comentou muito sobre isso, você, antes de você iniciar, é você saber exatamente qual nicho, aonde, para que lado você quer ir, né? O que você gosta de fazer. E aliado com isso, você escolhe algo que você vê que para você vai ser prazeroso, para que você não escolha, às vezes vai para uma dica, veja tal produto, ou vai nesse mercado que é um dos, por exemplo, ah, vai no mercado de finanças, que dá muito dinheiro, né? Um dos mercados. E aí, muitas vezes, você não tem noção nenhuma de finanças, de essas coisas assim, e você até começa. Só que aí chega um certo ponto que você tem que aprender muito, né? E às vezes as pessoas vão começar a te fazer muita pergunta, e querer saber e tudo, às vezes é coisa até mais técnica. E aí você já vai falar, putz, mas eu comecei nesse mercado porque disse que era rentável, mas dá muito trabalho, né? E é mais para já evitar essas certas fadigas, né? Então, o que você vai aprender nessa live? Você vai, primeiro, aprender a se cadastrar nas principais plataformas, vai se cadastrar, vai aprender a escolher, seja um produto digital, seja um produto físico, você vai aprender a como você vai divulgar, como que você vai conseguir o link para você poder divulgar e fazer a primeira venda, e depois também como, qual as possibilidades ali, qual os formatos de você conseguir divulgar esse link de afiliação para poder ganhar dinheiro, ou seja, você vai aprender a ganhar dinheiro nessa live. É isso, é isso. Bem, vou compartilhar aqui a tela do meu computador, e aí a gente vai poder fazer esse passo a passo. Deixa eu só clicar aqui, aí vamos ver aqui, já deixei a telinha separada, para a gente poder avançar. Na verdade, eu vou compartilhar outra tela e fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Espera aí, parar tela, tem que criar uma nova tela. Compartilhar tela, show. Agora foi. Compartilhar áudio do sistema, maravilha. Bem, então, primeira plataforma é a Hotmart, hoje é a mais conhecida. Ela é específica para produtos digitais, infoprodutos. E aí pode ser curso, pode ser plataforma de assinatura, pode ser eventos online, congressos, mentorias, tudo que for transmitido ou entregue online está aqui. Pode ser e-book também, pode ser consultoria online. E aí, até um passo anterior aqui, você pode digitar Hotmart aqui no Google, e aí nunca entre nesse primeiro, senão o anúncio vai te perseguir. Entra aqui sempre depois do que não está escrito o anúncio. Legal. Aí, entramos aqui. O que a gente vai fazer? Você pode ler, né? Aqui que eu não sei, Diego, porque entrou na Hotmart em inglês. Eles estão exibidos, porque eles venderam agora e viraram unicórnio, né? E eu não entendi por que ela veio em inglês. Vai em português. É, eu vou traduzir a página, não sei porquê, mas vou traduzir a página. Primeira coisa, tendo a se cadastrar, não é o foco aqui agora, mas eu daria uma boa lida aqui, tá certo? Para entender melhor o que exatamente é a Hotmart. Eu já comentei aqui na live, então o negócio aqui é sem enrolação. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é inscrever-se, porque aqui é a pessoa que já tem o cadastro, né? Você vai clicar em inscrever-se. A gente vai fazer um cadastrinho rápido aqui. Óbvio que você pode usar aqui a conta do Facebook. Vou fazer um cadastro rápido aqui. Só ver uma coisa, nome completo, e-mail, senha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui já tem uma conta, se precisar, mas não. E nem vou usar o Facebook. Vamos lá, vou botar aqui... Não é, vou botar Rodrigo... Rodrigo Teste da Macena. Aí o e-mail vai ser... Nossa, já tem tanto e-mail aqui. Vamos tentar o crescimento, expert. Espero que esse não tenha. Experte, arroba gmail.com. Aí a senha aqui, eu vou colocar uma senha padrão aqui. Vou botar, tem que ter letra maiúscula, né? Vou botar maker. Aí vou botar academy. Um, dois, três. Vou botar aqui... Vou privilegiar a live aqui. Vou botar maker news aqui. Eu sei que é maker academy news, mas vai ficar grande. Vou botar maker news. Maker news. Um, dois, três. Jogo da velha. Tem que ter número, tem que ter letra maiúscula, e tem que ter esse... Esse caractere especial. Aí, vender produtos ou comprar produtos? Vender produtos seria, no caso, eu como querendo ganhar dinheiro, né? Eu sou um infoprodutor, eu quero vender produtos. E comprar produtos, eu seria um consumidor, né? Eu vou botar vender produtos, que o afiliado vende produtos também, e eu vou botar que eu estou ciente dos termos. E aí eu vou botar continuar. Epa, já estou cadastrado no e-mail. Então, vamos lá. Vamos botar outro aqui. Ai, meu Deus. E agora, Diego? Vou botar... Vamos ver se tem Rodrigo. Rodrigo da Rocha, barros, me, arroba gmail.com. Vamos ver. Fica fazendo muitas aulas, dá nisso. Bem, deu certo aqui. Ótimo. Talvez seja a última live que eu vou gravar com esse tema, ou criar outros e-mails. Vamos lá. Conte-nos sobre você. Escolha uma das opções. Tenho uma ideia ou produto digital para vender pela Hotmart. Isso é como se fosse um infoprodutor. Quero vender produtos que estão na Hotmart e ganhar comissões. É esse, afiliado. Dá para marcar dois? Ó, dá para marcar dois. Se você quiser futuramente ser um infoprodutor, que, obviamente, a gente cria bastante conteúdo. Tudo sobre isso, passo a passo, uma trilha dentro da plataforma que é exatamente para isso. E aqui, indeciso não. Vou botar os dois aqui, entrar. Super simples, cada vez mais simples. Esse é a área de trabalho. Dentro da plataforma, a gente tem uma aula explicando todos os detalhes. Mas o foco... O que é... É... Você fazer a primeira... A primeira... Tá vendo? É... Aqui, avatarzinho, que por enquanto não tem foto. Nenhuma, você coloca a minha conta. E aí, você vai configurar algumas coisas que são obrigatórias. Ó, já tem o nome. Você primeiro tem que colocar uma foto aqui, ó. Tem que botar uma foto aqui. Vou colocar a fotinho rápida aqui. Sei lá se eu tenho foto minha aqui. Agora, vamos ver aqui. Aqui, ó. Olha essa. Ih, olha lá. Foto do treinamento novo. Maravilha. E aí, nome, e-mail. Ó, já atualizou aqui, ó. Vai dizer que você não vai comprar de um cara desse aqui. Dados públicos. Então, você vai botar aqui o seu nome, ó. Que ele fala aqui, ó. Digite como o seu nome será visto. Foi o Rodrigo da Marcena aqui. Pronto. Aí, aqui, é se eu já tiver um site, né? Eu vou botar o site da plataforma aqui. Vai ficar mais fácil. O Grupo Maker Academy. É, então. Eu queria pegar parte aqui. Makeracademy.com. Makeracademy.com. Legal. Voltando aqui. Aqui, óbvio, não vou descrever agora, mas seria uma descrição aqui. Posso até pegar aqui, ó. Fica até fácil. Vou pegar aqui na plataforma rapidamente. Aqui a descrição, eu não sei se é do produto ou é minha. Deixa eu ver. Ah, não. É sobre mim. Tudo bem. Aqui na página de vendas, graças a Deus, tem uma descrição sobre mim aqui. Então, enfim. Aqui, ó. Ah, não. Nessa não tem, né, Diego? Tem a história aqui. Aqui tem sobre o que eu ensino, né? Mas tudo bem. Vou pegar aqui. Beleza. E tudo, obviamente, dá para atualizar, né? Então, vou botar aqui. Ótimo. Aí, idioma português. Fuso horário Brasília. Aqui, se eu quiser, eu posso me conectar no Facebook, que ele vai puxar mais algumas informações. Se precisar, aqui, ó. Apertei salvar, apareceu feito. Aí, aqui, dados pessoais. Vou passar rápido aqui. Ó, sou pessoa física. Hoje, aqui, nossa, nós somos pessoa jurídica. Mas, pessoa física, no começo, você recebe suas comissões numa conta da pessoa física. Se for pessoa jurídica, você vai botar seu CNPJ, vai mandar os documentos de CNPJ, né? E aí, você vai, na próxima etapa que eu vou mostrar, cadastrar uma conta de pessoa jurídica. O que muda aqui? Ou sou MEI, né? Obviamente. É microempreendedor individual. Aqui, na pessoa física, ele vai pedir documentos de pessoa física, né? Então, ele vai botar aqui, você vai botar seu CPF, você vai botar sua data de nascimento. E aí, você vai botar meia exame. Eu não vou ficar botando CPF, porque já tenho uma conta com o meu CPF. Aqui, você vai botar o seu endereço pessoa física. Se for pessoa jurídica, vai botar o endereço da pessoa jurídica que está no contrato social. Telefone, aqui também, né? O seu telefone principal. Aí, documentos. Vamos lá. Documentos. Faça uma venda antes de cadastrar seus documentos. Ou seja, faça uma venda antes de cadastrar. Que ótimo, né? Foi perfeito. Faz uma venda primeiro. A gente vai comentar um pouco mais para frente algumas orientações de como fazer a primeira venda. Dados financeiros. Mesma coisa, tá? Mas eu já vou falar aqui, então. Vai, documentos pessoa física. O que você vai precisar? Você vai precisar de um documento com foto, RG, CPF ou CNH. Você vai precisar de um comprovante de residência. Você vai tomar um comprovante de residência. E se for, lembrando que o comprovante de residência tem que ser nos últimos três meses. E se for, se for empresa, você vai mandar o contrato social e você vai mandar o comprovante de ingresso. endereço da empresa. Maravilha. Seus dados da sua conta. Então, agência. Banco, agência, conta, favorecido. E você vai mandar o extrato da conta com o nome. No caso, o seu nome. Se for da empresa, da empresa. Para comprovar. Então, é a mesma coisa pessoa física e pessoa jurídica. Não pode uma conta, um perfil de pessoa física com conta jurídica. E também não pode o inverso. Legal. Aí, preferências. Receber e-mails da Hotmart. Adicionar código de afiliação à página externa. Receber um e-mail quando alguém comentar um produto. Receber um e-mail quando um boleto for gerado. Habilitar vendas internacionais. Bem, deixa tudo marcado aí. Maravilha. Conquistas. Basicamente aqui, fiz minha primeira venda. Fiz dez vendas. Fiz cem vendas. Consegui meus primeiros mil reais. Os primeiros dez mil reais. Cem mil reais, você vai ganhando troféuzinho. Perfil público. Aqui é o que as pessoas vão ver. E segurança e privacidade é a sua senha. Assinatura eletrônica. Essa é a parte mais importante. E aqui, encerrar a conta se não quiser mais trabalhar na Hotmart. Bem, então, passo a passo. Super simples. Foco, primeira venda. E aí, vamos mostrar como que você se afilia no produto, pega o link e já começa a trabalhar. Você vai entrar, volta para o painel, volta para o começo aqui. Não precisaria, vai ficar bem didático. E aí, o que você vai fazer? Você vai acessar esse menu aqui. Só de você colocar a seta do mouse, ele já vem aqui. Lembrando que, ó, você pode configurar aqui o seu perfil. Ó, o que você vai vender? Curso online, assinatura, e-book. Ele vai querer te conhecer melhor. Vai fazer algumas perguntas. E outra coisa importante também. Tem muito treinamento aqui focado para você fazer a primeira venda na Hotmart. Que é o Hotmart Academy. Não é aprofundado, ó, igual a nossa plataforma. Não tem o acompanhamento da nossa plataforma. Mas dá para, focado na Hotmart. Então, quer dizer, não vai servir muito para você vender outros produtos de outros lugares, né? A gente ensina todos. Mas, para aqui alguns tutoriais dentro aqui da Hotmart, é interessante. Então, vem para cá, ó, menu aqui. E aí, você vai clicar em mercado. Clicou em mercado, vai aparecer todos os produtos. Mas aqui vai aparecer, né, meio que filtrado aqui, por exemplo. Ó, já está até aparecendo o Páscoa aqui, enfim. Mas o que acontece? Aqui, normalmente, aparece os mais quentes, os mais vendidos. Tem ali um destaque. Você pode, se você quiser botar mais... Você pode filtrar aqui, ó. E aí, você pode escolher, por exemplo, opção de nicho. Ou opção de comissão, ó. Zero a vinte. De vinte a quarenta. Ó, você pode escolher aqui também, ó. Qual comissão. Isso é mais técnico, né? Nem vou explicar isso aqui agora. Mas, basicamente, é como que o dono do produto, ele vai identificar que o cliente que entrou na página foi... É, tipo, foi atraído por você. Enfim, é importante agora. Idioma do produto é importante. Então, você pode filtrar. Pô, quero trabalhar com produto em português, Brasil, né? Então, vamos fazer aqui rápido, vai. Tá, eu quero a filiação com clique. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou escolher o produto, já vou ser aprovado para a filiação. A filiação por aprovação seria que o produtor vai aprovar a sua filiação. Então, ele não aceita todo mundo, né? Então, vamos lá. Legal frisar nessa parte aí, né, Rodrigo? É que, por exemplo, assim, para quem está começando, muitas vezes, que nem você acabou de criar uma conta, pode acontecer de você, né? Manda uma mensagem ali, dependendo do produto que você escolher, manda uma mensagem explicando qual a técnica que você vai usar, né? Falando para o produtor e tudo, para você também ter a oportunidade de ser aprovado em outros produtos que, às vezes, já tem vendas e tudo. Mas, para quem está começando, dá para você encontrar bons produtos, igual o Rodrigo está mostrando ali o filtro, né? Mas o ideal, para quem está ali no início, é você usar essa filiação de um clique. Porque daí são produtos que, basicamente, têm a filiação aberta, né? Por exemplo, você clicou, você já afilia, automaticamente você já tem os links, você já pode sair divulgando. Você não precisa esperar o produtor te aprovar para você poder divulgar. Aí, você já consegue tirar as suas primeiras vendas. Perfeito. E lembrando, né? Só para agregar, é o seguinte. Esse é a filiação por um clique. Teoricamente, você não precisa nem comprar o produto, porque ele já vai te aprovar. Mas a gente aconselha, é a nossa filosofia, que a pessoa precisa conhecer o produto. Senão, ela indica uma pizza sem ter comida. Ela indica um hotel sem ter ido. Ela indica uma viagem sem nunca ter visitado. Então, não faz sentido nenhum. No caso do que o Diego comentou, de afiliação por aprovação, normalmente, quando você pede, abre ali uma possibilidade de você escrever alguma coisa. Você pode falar, por exemplo, que você vai comprar um produto, ou já compra. Você pode falar que você tem experiência com vendas, e vai usar a técnica tal. Que aí você está mostrando que você vai cuidar bem da marca, né? Como o Diego comentou. Mas eu vou botar, então, a filiação com clique. Vou botar comissão de 20% até 40%, que é uma comissão boa. Vou colocar idioma português, que é importante. Vou colocar, vamos ver, formato do produto. Eu quero vender aplicativo. Aqui é até legal. E-book, software, aplicativo, filmes, clipes, áudio, músicas, templates. Então, a pessoa pode vender, por exemplo, um pacote de temas, de sites, de páginas, por exemplo. Cursos online. Esse que a gente vai pegar. Número de séries, cupons de desconto. Desconto. Deve ser aquelas... Até comprei aqui no Impasso Fundo, né? Deve ser aquele que você compra um guia com vários descontos. Ingresso para eventos. Online, evento online, pacote de ofertas. Vamos botar cursos online, área de membros, serviços de assinatura, que inclusive é o nosso, né? Preço. É muito importante aqui. Como você não tem experiência, e lógico que você quer fazer muitas vendas, mas como você não tem experiência, escolhe um produto até R$100,00, ou no máximo de R$100,00 até R$300,00. Vou botar R$100,00 aqui. É importante fazer a primeira venda. Moeda. Vamos botar real brasileiro. Vamos botar de R$100,00 a R$300,00, porque se você pegar uma comissão de R$20,00 a R$40,00, vamos pegar uma comissão de 30%, se você pegar R$300,00, você ganhou R$90,00, né? Já é uma comissão cenzão, né? Então já é bacana, né? De repente você vai ter trabalho aí, né? Então ganha legal. E Brasil aqui, perfeito. Vamos botar aplicar aqui, já está excelente. Pronto. E aí o que a gente vai fazer então? Isso é muito teórico, né? Vou resumir bastante, porque senão dá três horas, mas escolha um tema que você domina, que você gosta, que você conhece, que você tem naturalidade de você conversar sobre isso. Talvez no seu dia a dia você seja referência, o pessoal te pergunte, né? Sabe aquele cara que é bom no computador? E aí fala, instala impressora aqui para mim, atualiza o Windows 11 para mim, instala o Office para mim, enfim, entendeu, né? Então veja algo que você goste. Se você gosta de Instagram, vende o curso de Instagram, por exemplo, né? Enfim. Vamos lá. Então vamos pegar aqui, desenvolver games. Pô, eu gosto de games. Jogo game para caramba. Pô, meu sonho é ser um desenvolvedor de games e tal. Já compra esse aqui. Ó, 3D Studio Max, né? Ah, eu gosto de 3D. Gosto de criar animações, efeitos, por exemplo. Enfim, vamos pegar um aqui. Pô, 3D Studio Max ficou 40 reais. Eu fiz um treinamento lá que era... 10 mil reais, mas enfim. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Dinheiro online. Ganhe dinheiro com a internet. Mestres do tráfego. Ó, Diego, vou pegar aqui o seu concorrente. Vamos pegar um diferente aqui. É uma diferença, não vai dar briga aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó. Day Trade na prática, né? O que é Day Trade? Pô, eu quero ganhar dinheiro. Eu gosto de investimento. Eu gosto de ações. E eu quero ganhar dinheiro sendo Day Trade, né? O meu sonho, vou comprar esse treinamento. Day Trade é aquele cara que ele opera todo dia. Fica 20 horas na frente de duas telas. e ele tenta ganhar tanto quando a ação está subindo, quando as ações estão descendo, por análise gráfica, né? Legal. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Tem aqui, ó, regras de afiliação. Do zero ao operacional, de forma simples, enfim. Vamos ver aqui. Ele deve falar comissão aqui em algum lugar. Vamos lá. Comissão por último clique. Afiliação por um clique. Aqui, ó. Comissão. R$33,00, porque o produto é R$149,00. Então, vamos ver. 10% é R$14,00. R$20,00 é R$28,00. Vai dar 30%. É isso aí. Aí, o que eu faço? Eu vou clicar aqui, ó. Só que é o que acontece, né? A Hotmart já é esperta. Ela vai pedir para eu completar meu cadastro. Eu passei eles bem didáticos, mas eu teria que colocar meu CPF, eu teria que colocar meu telefone, eu teria que colocar meu e-mail. Só que eu não posso colocar porque eu já criei outra conta, né? Vai bater meu CPF lá. Enfim. Completou o cadastro, você só vai clicar aqui e o que vai acontecer? Ele vai liberar um link. E esse link é o que você vai passar para a pessoa para fazer a afiliação. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Vou pegar um link aqui. Basicamente, seria o quê? Seria você ter esse link aqui, ó. Só vou dar um exemplo fácil aqui, ó. Ó, então imagina só. Você vai clicar aqui. Espera aí, deixa eu fechar essa parte da Hotmart aqui. Ó, você vai clicar aqui. Você vai receber um e-mail dizendo que você foi aprovado. E ele vai liberar um link como esse aqui, ó. Ó, ele vai liberar um link como esse aqui, ó. E aí, sempre que você for passar para alguém esse link, a pessoa vai clicar e ela vai para o carrinho de vendas. E aí, o carrinho de compras. E aí, a pessoa, né? O seu cliente, o seu amigo, o seu parente, o seu familiar, enfim, para quem você indicar, ela vai preencher isso aqui, vai colocar os dados do cartão. Então, normalmente, o dono do produto, ele vai escolher se ele só vai aceitar cartão, se ele vai aceitar boleto, se ele vai aceitar Pix, se ele vai aceitar Apple Pay, Samsung Pay, enfim, o que ele quiser. E aí, a pessoa vai preencher isso aqui, vai clicar em finalizar a compra e puft. O que acontece? No caso, o exemplo é 30%, né? 70% vai para o produtor, para o infoprodutor e 30% vai para você. Por quê? Porque lembra que lá no cadastro, primeiro você faz a primeira venda, né? Aí vai ser liberado para você colocar os seus dados financeiros, você vai colocar a sua conta e aí, a partir de R$100, você pode resgatar para a sua conta. Onde você resgata, Rodrigo? Você vai voltar para cá, fez a primeira venda, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no menu e você vai vir aqui em saldo, né? Vendas, você vai ver suas vendas. E saldo, você vai ver o saldo primeiro. Vendeu, aparece. Vai aparecer aqui, ó. Vendeu, aparece, ó. Saldo total. E disponível para saque. Em até 30 dias, você pode sacar para a sua conta. Lembrando que existe os 7 dias, no mínimo, que é direito do consumidor. Então, a pessoa pode desistir. Só que o produtor, ele pode botar os 7 dias, que é obrigatório, mas pode botar 15 dias, 30 dias. Enfim, você tem que superar esse prazo. Bem, Hotmart está aqui. Tem algum adicional aí, ô Diego? Não, pode seguir. Basicamente, é isso aí, né? Entrar ali e ver. Tem ali as opções de pesquisa, escolher o nicho, o produto, investigar ele bem, se afiliar e sair divulgando, né? Perfeito. E aí, agora, a gente vai fazer o mesmo exercício. Não vou explicar, obviamente, os conceitos tudo de novo. Você entra no Google, digita Eduz. Vai entrar aqui na página da Eduz. A Eduz já tem produtos digitais e já tem produto físico. Mesma coisa, dá uma navegada aqui. Lê tudo, que é sempre importante. Lembrando que existem outras plataformas de afiliação. A gente está escolhendo as principais, mais tradicionais. Você vai clicar em Cadastre-se. Se você já tivesse o cadastro, ele ia clicar e entrar. Vai clicar em Cadastre-se. E vai fazer o mesmo exercício. Se tiver Google aqui, eu vou clicar. Lá só tinha Facebook, não gosto de ficar logando pelo Facebook. Aqui, e-mail e senha é para... Não sei por que entrou aqui, né? Se eu cliquei lá em... Vou até fazer de novo para ver se eu errei aqui. Cadastre-se. Vamos ver aqui. É, está errado. Na verdade, era para cadastrar. Mas aqui embaixo tem Criar uma conta. Legal. Nome. Eu vou colocar aqui. Meu nome. Rodrigo Teste da Macena. Aí o e-mail. Vou usar o mesmo e-mail lá. Rodrigo da... Focha, barra dos e-mails. Arroja e-mail. A senha. Mesma coisa lá. Então, vamos lá. Meio. Vou botar o olhinho aqui para ficar mais fácil. Maker. Maker. News. 1, 2, 3. Jogo da velha. Aí eu vou copiar e colar aqui, né? Confirmar a senha. Lembrando, ó. Tem que ficar, ó. Tudo isso riscadinho, ó. Se ficar assim, ó. Ele não deixa. Vou botar aqui. Tem que cumprir aqui os requisitos. Eu li, concordo. Cadastra-se. Simples assim. Não demora nem 30 segundos. Meu Deus. Esse e-mail já possui uma conta. Então, vou testar aqui de Crescimento Expert. Crescimento Expert. Cadastrar. Nossa, e-mail já possui. Meu Deus. Agora já era. Vou pegar aqui. Vou pegar. Maker Academy. arroba gmail.com Aí, sua conta cadastrada com sucesso. Aí ele já vai entrar, provavelmente. Aqui você pode salvar no navegador. Não gosto. Aqui. Já realizei minha primeira venda. Bem-vindo, Eduz. Ou estou em busca da primeira venda. Então, fica à vontade. Vou clicar aqui. Primeira venda. Qual o perfil? Sou empreendedor iniciante. Vender online em minha renda extra. Vivo exclusivamente de venda online. É aqui onde você quer chegar. Que nem a gente aqui já chegou. Sou responsável por lançamentos e estratégias de outras pessoas. Tenho um negócio consolidado com equipe. E quero migrar para o online. Com a pessoa que já tem o negócio no offline. Que é para o online. Tenho uma grande audiência. Sou influenciador digital. Então, você pode ser iniciante. Mas já ser um influenciador em outras redes sociais. E sou co-produtor de um infoprodutor. Isso a gente falou na live anterior. Co-produtor é duas pessoas fazerem o papel. Por exemplo, um de criar o produto. De ser um especialista na parte de estrutura. De organizar todo o processo de lançamento. E o especialista é o cara que vai gravar as aulas. Então, cada um no seu papel. Eu vou botar empreendedor iniciante. Qual tipo de produto você vende? A gente vai escolher. Tem o infoproduto. Curso online. Book aplicativo. Vou escolher esse. Produtos físicos. Então, quem quiser produto físico. Eventos. Que é bem interessante vender evento online. Por exemplo, essa live. A gente poderia ter feito o quê? A gente poderia ter pego essas nove lives que a gente está fazendo. E vender ela como se fosse um congresso. E aí a gente colocar aqui na Eduz. Para não só a gente vender. Mas afiliados venderem. E aí a gente vende o ticket, por exemplo, do congresso. Por, sei lá. 6,97. 7,97. 8,97. Não importa. Vai ser duas semanas de live. Vamos supor. E aí a gente põe para o afiliado 20%. 30% de comissão. Mas eu vou botar, então, infoprodutos. Vou botar próximo. Quero vender meus produtos. Se eu fosse um infoprodutor. Quero receber comissões como afiliado. Essa aqui. Quero vender os produtos dos meus clientes. Quero vender os produtos dos meus clientes. Não seria afiliado isso aí? Essa é nova. O que seria isso, Diego? Quero vender os produtos dos meus clientes. É, talvez a pessoa tenha um, sei lá, um cliente, mas não tenha a plataforma para vender. Talvez seja isso. É, parece afiliado, pô. Mas, enfim. É, parece afiliado, só não tem a plataforma, né? Entendi. Entendi. Se eu fosse um infoprodutor. Se eu fosse um infoprodutor. Afilice é um produto. É esse aqui. Entre em nossa vitrine Select, que é o mercado lá da Hotmart que a gente acabou de ver. Escolha um produto para se afiliar e promova a troca de comissões. É esse. Primeiro, os passos do marketing digital. Aprenda a melhor forma de se tornar um empreendedor digital e fazer vendas com... Tem aqueles cursos gratuitos para você vender na Eduz, como eu falei que tem lá o Hotmart Academy. E novidades. Fique por dentro das principais novidades da Eduz, né? Então, foi o que eu falei. É bem direcionado. Você não vai trabalhar só na Hotmart, só na Eduz, só na Monetize e tudo mais. Por isso que sempre a gente trata isso na plataforma como algo que você pode trabalhar em qualquer plataforma. Vou botar afiliado esse produto. Você será encaminhado para Select. Tá. Prosseguir. E aqui vai ser a mesma pegada. A gente vai entrar em uma vitrine. Você vai escolher um nicho, que é aquele que você mais gosta. Você fala com naturalidade, que você tem conhecimento. E que você enxerga mercado, obviamente. E vai tentar pegar aquele que não precisa de aprovação. E também numa faixa de 20% a 40% de comissão. E que acho que era isso mesmo. Bem, vamos lá. Aqui apareceu produtos premium. São produtos aí que provavelmente vendem mais. Aqui, busque os produtos. Vamos clicar aqui em filtro. Aqui tem algumas opções. Coach, marketing digital, investimento, saúde e recursos. Que, né, Diego, são praticamente aqui os grandes mercados, né? Que estão bombando, né? Vamos clicar aqui em filtros. Tá até mais bonitinho que a Hotmart aqui. Mas, enfim. Tá menos confuso. Gostei mais. Mas vamos lá. Valor máximo de comissão. Até 300. Legal. Até 300. Lembrando que quanto mais caro, mais comissão. Então, porém, né, produtos de 5 mil reais você vai ganhar mais comissão, provavelmente. Lembrando que, ó, 5 mil pode ser 10%. Só que mil reais pode ser 30%, né? Tem que lembrar disso também. Preço. Comissão até 300. Preço até, vamos botar até 500. Categoria. Aqui é o nicho, né? Vamos pegar aqui, redes sociais devem ter aqui, será? Redes sociais, perfeito. E tipo infoproduto. Legal. Lembrando que, ó, tem infoproduto, serviço, físico, que não tem na Hotmart, evento, e-commerce, pacotes e projetos. Legal. Então, vou botar infoproduto. E aí, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Perfeito. Um clique lá. É afiliação automática, comissão de recrutamento. Ah, comissão de recrutamento, gente, é tipo multilível, né? Que não tem lá na Hotmart. Então, por exemplo, eu posso entrar aqui e vou me cadastrar, vamos supor, num produto de como crescer no Instagram, só que o que eu faço? Indico o Diego para também indicar esse produto. E é o que acontece, se o Diego vender, também ganha uma comissão. Essa comissão, obviamente, é ali curado pelo infoprodutor. Acho eu genial. Mas vamos lá. E essa cobrança recorrente, só para falar um pouco o que é legal também, que é muito do nosso mercado, o produtor, ele pode escolher se ele dá uma tacada só e te paga uma comissão mais gorda no primeiro mês, que a gente gosta disso, a gente faz dessa maneira, ou ele pode escolher assim, vou pagar pingado. Então, vamos aplicar um serviço de assinatura, anual, por exemplo, 12 meses. Então, ao invés do infoprodutor pagar os 12 meses de uma vez só, ele prefere pagar todo mês que pinga, pagar uma comissãozinha. Então, seria basicamente isso, que é interessante. Então, vamos lá. Vamos botar aplicar filtro. Aqui, Anatex. Vamos pegar Anatex. Acho que eu botei muita coisa aqui. Acho que deve ser essa parte do preço até R$500 e comissão até R$300. Acho que foi isso. Foi uma comissão muito alta. Se eu botar aqui... Ah, que droga. Vamos botar aqui, ó. Valor da comissão. Vou botar até R$300, mas vou botar preço... Vou botar R$4.000, por exemplo. Só para ver que provavelmente agora vai aparecer mais treinamentos. Vou botar redes sociais aqui. E, pô, se eu coloco que o produto é R$500 e a comissão é R$300, o cara está me dando R$70 por cento de comissão, né? R$80 por cento de comissão. Isso é inviável, né? Então, provavelmente deve ter sido isso. Vou botar aqui, aplicar filtro. Não. Estranho, né, Diego? Estranho. Só tem R$4.000. Afiliação automática. É, os filtros deles ali, da E-Bloose, é um pouco bem diferente da Hotmart ali, né? Pô, mas produto R$4.000. Até R$4.000, comissão de R$300, que seria menos de 10%, é parecido mais. Mas, enfim. Anatex aqui, mais... Mais seguidores e mais clientes. Posso me afiliar agora. Vou clicar. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que... Até pulei. Fui muito... Fazer o cadastro rapidinho. Mas, ó. Afiliar-se agora, provavelmente, talvez, ele vai pedir para eu terminar o cadastro. Vamos ver. Compartilhamento de dados. Eu concordo, né? Precisa concordar aqui. Enviar solicitação. Bem, enviei a solicitação. Teoricamente... Vamos ver se já aparece o link aqui. Ah, tá. Porque era afiliação automática, né? Enfim. Então, vamos ver aqui, ó. Link do checkout. Então, o que tem aqui, né? Tem página de vendas. Que é a página de vendas do produto dela. Eu estou fazendo comercial aqui gratuito. Nem vou receber comissão. Ó, Anatex está de... Não está de... Nem posso falar nada, né? Mas, enfim. Não está funcionando o link dela. Então, enfim, né? Sem comentários. Mas esse aqui é o link do carrinho de vendas, né? Para comprar o produto. Olha que interessante. A página de vendas não funciona. Mas você pode comprar. Enfim. Você comprando esse produto aqui, né? De R$497, o que vai acontecer? Ó, nome, e-mail, celular. Ó, ela aceita cartão de crédito, boleto, Pix, PayPal. Você pode pagar em mais de um cartão. Olha que interessante. Feito o pagamento. O que vai acontecer? É, automaticamente, a produtora vai ganhar a comissão dela e você vai ganhar a sua comissão. Aqui na descrição do produto, vamos ver aqui detalhes do produto. Instruções para afiliado. Não tem instruções, né? Então, aqui, está aqui. Comissão até R$50. Então, quer dizer o quê? Se o produto é R$500, comissão R$50, então ela dá 10% de comissão. No mercado, é muito baixo. É 20%, 30%, 40%. Mas, enfim. E para terminar, a gente ir para o próximo. Ó, vou voltar aqui para o começo. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, embaixo, aqui do lado esquerdo. Inferior esquerdo. Eu vou entrar aqui no meu perfil. Vou clicar em editar perfil. O que eu vou fazer? Ó, escolhi a imagem. Nome. Aqui, um pouco sobre mim. E aqui, clico, sou afiliado. Ou dá para fazer essa maneira. Se eu voltar lá para a Eduz, né? Onde eu comecei aqui. Porque aqui eu estou na parte de afiliado. Mas, se eu entrar aqui, ó, na principal, eu consigo fazer o quê? Eu consigo vir aqui, na parte superior direita. Ó, vim aqui. E eu posso cadastrar dados bancários. Eu posso entrar em dados cadastrais. Minhas formas de pagamento. No caso, se eu quiser comprar um produto como consumidor. Minhas compras. Se eu já comprei algum treinamento. E esse é um dashboard elite. Que é um dashboard com mais informações. Para que é um afiliado que já vendeu bastante. Então, aqui, ó. Dados bancários. Para cadastrar uma conta, é necessário ter pelo menos R$100. Ou seja, fazer a primeira venda. Dados cadastrais. Nome. Nome e fantasia, se eu tiver algum apelido. CPF ou CNPJ. Se eu for CNPJ, eu vou precisar botar minha inscrição municipal. Inscrição estadual. Meu e-mail. Já tem aqui. Telefone, celular. Meu site. Uma imagem minha. E sobre mim. Ou seja, melhor preencher aqui. Que é mais completo. Aqui, endereço. Informações para contato. A minha senha, se eu quiser alterar. E aqui, se eu quiser ler os termos de política que eu já concordei. Simples assim. O que é interessante aqui, só para terminar lá. Eu coloquei em infoprodutos. Mas, eu posso escolher produtos físicos. Se eu quiser. Tá certo? Posso escolher. Vou fechar aqui. Eu posso escolher produtos físicos. Eu posso também. Eu posso também, olhando aqui. Isso aqui. Jobs. Que é bem interessante. O que é jobs, Rodrigo? Jobs. Eu posso cadastrar os meus serviços. Ou contratar algum serviço. Então, eu posso ganhar dinheiro. Não é o foco. O foco é ser afiliado. Mas, eu posso indicar um serviço como afiliado. Ganhar uma grana. Então, indicar o serviço de gestão de tráfego. Teve um tempo que a gente colocou aqui o nosso serviço de gestão de tráfego. Para gerar leads através do Facebook, do Instagram e do Google. Se a pessoa indicasse, ela ganhava 20%. Então, dá para você indicar serviços. Ou dá para você cadastrar o seu serviço. Que aí seria como se você fosse um produtor. Você pode cadastrar o seu serviço e ganhar uma comissão. Legal. Quer falar alguma coisa sobre isso, Diego? Não, pode. Manda a bala. Maravilha. E aí, por último. Para fechar aqui com chave de ouro. E aí, a gente vai falar para fechar essa live. Um pouco de como você pode divulgar esse link. Lógico que dentro da nossa plataforma, a gente tem um mar de conteúdos de vendas. Mas, de atração e de vendas. Porque você vai precisar atrair a pessoa para o seu link e depois vender para ela. Mas, vamos passo a passo. Comentou aí alguma coisa? Não. Eu cliquei aqui na... Aí, monetize, né? Digita no Google, monetize. Monetize com dois Zs. Legal. E aí, mesma coisa, né? Dá uma namorada na página. Vê certinho aqui as possibilidades. Você pega, por exemplo, a Hotmart não tem produto físico, por exemplo. Então, você vai ver aqui, certinho, os diferenciais da empresa. E aí, o que você vai fazer? Vai clicar em cadastre-se. Porque acessar, você já tem conta. Então, cadastre-se. Você percebe que é tudo mais ou menos a mesma coisa. O que eu vou fazer? Vamos rapidamente aqui. Nome completo. Vou botar aqui Rodrigo. Este da Macena. Aí, login. Vou botar o e-mail, né? Então, vamos tentar de novo aqui o... Aqui. Aqui vai dar certeza. Crescimentoexperte.gmail.com Ah, que engraçado. Ah, tudo bem. Eu quero logar com o e-mail, né? Então, acho que vai funcionar. Crescimentoexperte.gmail.com Ah, chatinho aqui. Tem que botar meu CPF. Beleza. Mas se eu botar meu CPF, será que vai dar? Você tem cadastro na Monetizze, Diego? Eu tenho cadastro. Não sei se vai funcionar ou não. É, vamos ver aqui. Na Monetizze eu não tenho cadastro. Tá, então, se não funcionar o meu, a gente coloca o seu. Aqui, mesma coisa, então. Vou botar aqui. Aí, depois eu edito. Vou botar aqui, então, Maker News. Maker News. Um, dois, três. Jogo da velha. Deu certo. Vamos copiar e colar aqui. Não sou um robô. Cadastre-se. Ah, tá. Não dá aqui. Então, vou botar Rodrigo Namacena. Cadastre-se. Aí, já existe CPF. Manda o seu aí. 051. 265. 319. 48. Se tiver, não lembro. Eu nunca cessei. Ixi. E agora? Já existe. Não deu? Não deu. Você já tem um cadastro. Deixa eu pensar aqui. Ai, ai, peraí. Um segundo aqui. Que eu tenho outro CPF aqui. Vamos lá. momento. Momento. Improvisação. Ao vivo é assim mesmo. É, comenta aí alguma coisa, pô. Ao vivo é assim mesmo. Você vai fazendo o cadastro ali. Não tem corte. Então, já mostra ao vivo. Se aconteceu algum erro, alguma coisa, você já sabe como resolver também. É, então, que isso não impeça que você entre lá, cadastre e faça acontecer, né? É, e o Rodrigo mostrou duas, a plataforma vai mostrar a terceira agora, que é a Monetize. Mas, enfim, tem outras também, tem outros modelos de você ser afiliado, produto e serviço. É, o importante é você começar. Não ficar arrumando desculpa ali de que, ah, é difícil, é isso e aquilo. É, mas, é, vai pra cima. Começa com uma delas primeiro. Depois, na hora que começar a dar certo, você acertar a estratégia, você adiciona mais uma. Pesquisa bastante os produtos, né? E vai que vai. Deu certo agora? Deu, mas apareceu o e-mail não confirmado. Então, tem que confirmar o e-mail. Você vê que a Monetize é mais chata. Eu fiz pelo Crescimento Expert, tá? Então, eu vou vir aqui no Crescimento Expert, no meu... Vou acessar aqui pelo celular, que é mais fácil. Aqui, no... Aqui, Monetize. Confirmei o e-mail aqui. Cliquei, vamos ver se vai automático. Não foi automático. Mas deixa eu dar uma atualizada aqui, vamos ver. Atualizei. Vamos ver aqui. Senha, Maker, News, 1, 2, 3, jogo da velha. O e-mail confirmado com sucesso. Maravilha. Por que que não foi? Aqui, eu tomei duas. Vou lá. E a gente faz ao vivo. Bem, vamos editar essa parte. Quem estiver assistindo na plataforma já vai estar editado. Bem, confirmamos aqui o e-mail, tá certo? Então, a gente vai botar aqui, crescimentoexpert.gmail.com e a senha, Maker, News, 1, 2, 3, jogo da velha. Perfeito. Aí tá aqui, bem-vindo, Rodrigo Teste. Você já pode começar a vender. Vamos tentar aqui, então, agora mudar um pouco e escolher aqui o produto físico. Então, ó, afilie-se e boas vendas. Então, já tem aqui o que a gente tá buscando, que é se tornar um afiliado. Cadastre seus produtos. Deixa eu ver aqui, tá um pouco pequeno. Vamos lá. Possui seu próprio produto e quer vendê-lo bem? Cadastre seu produto na plataforma e impulsione suas vendas. Então, aqui é se você já tem um produto. Conheça a plataforma. Como utilizar a plataforma Monetize? Então, aqui um guia pra facilitar você a conhecer a plataforma. Como a gente viu, tanto na Hotmart, tem treinamento focado pra Hotmart, tem treinamento focado pra P2, tem treinamento focado pra Monetize. E olha só, tem um banner aqui, olha de quem, Diego, indicando aqui um evento. Olha que interessante, né? Evento dia 27, 28, 29. Então, você vê que tem propaganda aqui dentro. Mas vamos lá. Vou colocar aí afilice e boas vendas. Só uma coisa interessante, né? Deixa eu voltar aqui pra fazer na ordem correta, né? A gente tá com muita sede ao pote, né? Vamos voltar aqui primeiro. Vamos entrar aqui, ó, na parte superior direita. Rodrigo Teste. Vamos editar, ó, tem editar perfil. Permissões, que é pra trocar a senha. Preferências de notificações, que é se você quer receber... Se você quer receber informações, novidades e tudo mais da Monetize. Vou botar editar perfil rapidamente aqui. Ó, vamos lá, ó. Nome, login, que eu coloquei Rodrigo da Macena, porque não dá pra colocar e-mail. Dá pra você colocar o sexo aqui. Aqui, nome de exibição, o que o pessoal vai ver. Aqui, o CPF. Aqui, data de nascimento. Aí, documentos, ó. Vamos ver aqui. E aqui, lembra que nos outros dois, né? Na Hotmart e na Monetize. Na Hotmart e na Eduze, ele pedia que você fizesse a primeira venda. Vamos ver aqui. Ó, foto. Falta pouco pra provar seu perfil. Ó, ele pede o CPF. Na verdade, o documento com foto, de preferência, CPF. Uma selfie sua, ó, estilo Nubank, né? Então, pra você tirar aquela foto, né? De preferência, pede pra uma pessoa, precisa de altas habilidades pra tirar uma selfie sua. Com o documento na mão e ainda ficar legível. Legal? E aí, você clica em Lee. Estou consciente. Aí, os contatos aqui. Tipo de contato, ó. Você pode botar até o WhatsApp, olha que legal. WhatsApp, telefone de celular, Facebook, telefone comercial, Skype. Quem que usa Skype hoje em dia? Descrição, né? E contato. Legal. Preferências de e-mail, né? Já tem aqui, porque eu já coloquei. E aqui que ele vai me mandar, ó. De notificação, venda realizada, ótimo. Boleto, se alguém gerou um boleto. Ou e-mail de solicitação de afiliado, se eu for um produtor. Contas bancárias. Olá, para cadastrar uma conta bancária, primeiro você precisa efetuar uma venda. Aí, mesma coisa, então. Então, tem que vender, né? E segurança, alterar a senha e tal. E identificação de dois fatores, que é muito importante, né? Então, você põe lá seu login e senha. Ele vai te mandar um e-mail ou um SMS com código. Você vai colocar o código aqui. Pronto, resolvido. Então, aqui as principais configurações. Agora, vamos voltar lá pra tela inicial. Clicar em Afilice e boas vendas. E pronto. Vamos lá. Olha só. Aqui também tem a questão do filtro. Ó, pesquisa avançada é o filtro, né? Aqui só vem a carinha. Então, tem curso de confeitaria. Curso básico avançado. Curso de churros. Brigadeiro. Curso de ovos. Fábrica de chocolate artesanal. Vamos tentar. Tá? Ó, vamos filtrar aqui, ó. A pesquisa avançada vai ser a mesma coisa. Ó, nome do produto. Categoria. Preço. Tipo de produto. Vamos ver. Ah, então vou fazer por aqui mesmo, vai. Nome do produto. Sei lá, né? Tô escolhendo. Tipo de produto. Produto físico. Show. Comissionamento. Primeiro clique, vai. Categoria. Categoria. Tem. Vamos botar todas, vai. Pra aparecer produto. Preço. Vamos botar todos também. Pra aparecer. Vamos lá. Pesquisar. Pronto. 152 produtos. Ó, agora é produto físico. Olha que legal. Categoria. Sexologia e sexualidade. Aqui a galera pega pesado, né? Aqui tem produtos. Produtos pra melhorar aí o desempenho. Esse aí. A Monetize, o negócio é cabuloso mesmo. Vamos lá. A maioria desses produtos aí. Aqui. Ó, o nome do produto. Os produtos aí pra trazer felicidade. O Diego tava quieto na live, ó. Primeiro ele tava quieto na live. Depois ele falou que não tinha cadastro. Ó, já tô desconfiando que o Diego compra produto aqui na Monetize, né? Olha só. Libide Extreme. Esse deve ser bom, hein, Diego? O que você acha? É. Não, tem uns mais cabulosos aí já. Tem, tem. Ó, Hotman. Hotman Caps. Porra, esse aqui deve ser bom. Então, quer dizer, é. Provavelmente tem de cabelo aqui também. Ó, esse aqui deve ser de cabelo. É, ó. Careca. Então, vamos abrir um aqui de calvície. Vamos abrir... Deve ter também de... Aqui, ó. Esse aqui é de emagrecimento, provavelmente. Vamos pegar esses dois aqui. Quem não conhece alguém com queda de cabelo e quem não conhece alguém que quer emagrecer? Você tem que pensar nisso, né? Então, altos mercados. Legal. Aqui o produto, ó. Vamos lá. Ó, eu ganho R$277,00 por indicação. Pô, vou indicar. Eu uso produto, né? De queda de cabelo. Vamos lá. Preço do produto. De R$120,00 a R$594,00. Provavelmente deve ser que você pode comprar mais de um, né? Deve ser isso. Bem, vamos lá. O foco é promover esse produto. E aqui tem os dados gerais, né? Você vai olhar aqui. Aqui. Também tem a Hotmart aqui na News. Mas vamos pegar aqui, então. Vamos afiliar. Promover o produto. Beleza. Promover o produto. Clicou. Termos de afiliação definidos pelo produtor. Não aceitaremos pedidos de afiliação sem o cadastro correto através do formulário. Então, primeiro, obviamente, termina o cadastro lá, né? Aqui tem as regras. Não é permitido editar o domínio com o número do produto. Não é permitido anunciar no mercado livre da LX da Submarina Americana. Então, quer dizer, leia as regras. E aí, vamos ver. Deseja inferir uma solicitação, se foi em sim. E lembrando que aqui, nesse caso, não é aquela de primeiro clique ou afiliação automática, né? Eu mandei, nem tenho no cadastro. Meu nome é teste. Obviamente que ele não vai me aprovar. E aqui, vamos pegar outro aqui, ó. Reduplex. Ah, aqui, ó. A comissão é de 139 a 399, porque tem os pacotes, ó. Um frasco, três frascos, cinco frascos. E aí, a comissão é de 161. Obviamente, eu não entendi até 161. Agora, eu não entendi. Não tinha visto até aqui. Eu ganho 121. Se eu vender cinco frascos, eu ganho 161. Beleza. Informações do produto. Eu clico em promover esse produto. Aí, tem as regras do jogo. Eu ponho sim e pronto. Vou receber um link para eu vender esse produto. Muito provavelmente, eu vou receber um link para um frasco, um link para três frascos e um link para cinco frascos. Bem, voltar aqui para a tela. Ufa! Bem, Diego. Vamos lá, só para você falar um pouquinho, para a gente entrar na última etapa, que é, basicamente, algumas dicas, algumas orientações ali para começar, para fazer a primeira venda. Lembrando que, dentro da plataforma, tem inúmeros conteúdos de como atrair pelo Instagram, como atrair pelo Facebook, como atrair pelo YouTube, como atrair pelo Google e vender, 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 vender pelo WhatsApp, vender pelo Instagram, vender por, enfim. Sim. É hoje, né? Se você começasse, quais são os pontos negativos ou dois diferenciais e duas... É, dois pontos positivos, dois negativos de você ir pelo caminho do infoproduto e você ir pelo caminho do produto físico. O que eu preciso pensar na hora de eu escolher o que seria benefício e o que seria desafio? Tá, vamos lá. O ponto positivo, tanto para ambos os dois modelos, físico ou infoproduto, infoproduto digital, é que você pode fazer da sua casa. Então, tipo, não tem nada que te impeça, mesmo que você não tenha um computador, você pode fazer pelo celular. Porque é só você escolher um bom produto, igual o Rodrigo mostrou, três plataformas ali. Você escolhe um bom produto que resolve uma dor muito forte, né? Foca nesses produtos primeiro, que resolve uma dor muito forte ali que você identifica e você começa a divulgar ele. Cria um Instagram, alguma coisa assim, cria uma rede social, enfim. Não vou falar um nome para não... Tipo assim, não... Ah, vou nessa aqui porque o Diego falou. Não. Escolhe uma ali, independente qual for, que você se adapte melhor e começa a postar conteúdo ali, atrair as pessoas, estuda um pouquinho de como fazer o SEO dentro da rede social que você escolher, ou o blog, o site, enfim, qual a estratégia for, e você começa a divulgar, né? O bom é que você pode fazer ali com o seu celular, pode fazer na sua casa, pode indicar para um amigo, para o outro. E aí você pode... Esse é o ponto positivo de ambas as duas, né? O ponto positivo de um produto físico é que a pessoa tem a experiência de receber aquele produto na casa dela. Que nem nós comentamos nas lives passadas, até o Rodrigo comentou que a pessoa fica ansiosa para esperar chegar o produto na casa dela. Então o físico, algumas vezes ele tem de funcionar um pouco melhor por causa disso. Porque a pessoa, ela já conhece como é o processo do produto físico. Tipo, ela já comprou um mercado livre, comprou em algum outro marketplace, ela já sabe como funciona o processo. Então o físico, muitas vezes, ele tende a ser um pouco melhor, até um pouco mais fácil da pessoa entender como funciona. E o digital, às vezes, precisa explicar um pouco para a pessoa mais como que ele vai funcionar. Como que ela vai acessar, como que ela vai ter acesso ao conteúdo. Às vezes é uma videoaula, às vezes é um e-book, às vezes, enfim, é algo ali que ela vai ter que acessar pelo celular ou pelo computador dela. Beleza, aí o ponto negativo deles é que se você utilizar tanto essa estratégia que eu comentei ali, orgânica, que você precisa montar uma rede social ou um blog, alguma coisa, demora um pouco até você conseguir realmente uma escala, conseguir realmente ter um resultado bom. Ambos os dois, né? Utilizando essa estratégia. Ele demora um pouco, porque é uma estratégia médio e longo prazo. Então, algumas pessoas acabam desistindo no início, porque começam a divulgar, começam a indicar para algumas pessoas e ver que demora um pouquinho até começar a sair bastante venda mesmo, até acertar uma boa estratégia ali e tal, né? Então, muitas vezes, o orgânico, ele também dá essa sensação ali de que no início dá um baita trabalho até começar a converter. E aí, para resolver esse problema, a gente faz o quê? A gente parte para o tráfego pago, que aí você vai dizer para a ferramenta, para a plataforma, para quem você quer anunciar e como você quer anunciar. Um outro ponto positivo disso é que escolha produtos que o produtor dê suporte. Ele vai te indicar ali as melhores campanhas, ele vai te indicar ali algumas palavras-chave, ele vai te indicar qual estratégia você pode utilizar que está atraindo boas vendas, que outros afiliados já estão usando e está vendendo bem. Então, procure produtos que tenha isso, que daí para você vai ser mais fácil também, tanto no orgânico quanto no pago. É isso aí. E eu tenho uma preocupação, na verdade, na verdade, se você pensar, as duas situações vai acontecer isso, né? Mas, enfim, vamos lá. No produto físico, o que eu penso é que, pô, imagina, né? Eu vou lá, me afilio e aí eu tenho experiência em tráfego, eu tenho experiência em vendas, vou fazer um puta trabalho profissional, vou fazer anúncio, vou atrair, vou vender. E aí, vamos supor que eu tenho um puta de um resultado, eu não tenho noção quanto que o dono do produto vende, nem quantos afiliados ele tem. E aí tem o velho problema do estoque, né? Então, imagina eu vender bastante e a pessoa não entregar e eu estou fazendo carreira como um bom afiliado e tudo mais, futuramente, talvez, um produtor. E aí, para o cliente que compra, eu estou indicando, né? A outra pessoa vai fabricar e vai entregar. Se ela não entrega, para os olhos do cliente, a culpa é minha. Dane-se, né? A culpa é minha, não importa, né? Mesmo que você explique, não importa. Ela confiou em mim, né? Então, qual que é o paralelo com o produto digital? Óbvio, eu posso vender um treinamento, que é uma porcaria, ou que o cara não dá suporte e tudo mais. Mas eu acho que é mais sério a primeira situação, né? De não entregar, do que, porque muitas vezes eu posso vender um treinamento e falar, ó, é um treinamento básico, é um treinamento um pouco mais barato, que eu não vai ter tanto aquele suporte, né? Eu posso até ser um afiliado que eu sempre dou duas opções. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a ser afiliado, eu sempre dou duas opções. Ó, esse dá para começar, esse dá para fazer a primeira venda, esse dá para você ganhar dinheiro e tudo mais. Vamos supor que é um treinamento de como vender online, sei lá. Só que esse aqui, cara, esse é top, velho. Esse é completíssimo, suporte e tal. Mas começa por esse. Então, quer dizer, eu consigo dar uma modulada ali, né? E tal, e já botar as expectativas. Agora, e outra, né? O produto digital, ele é infinito, né? Porque eu posso vender quantos logins e senha, a pessoa clicou, é automático. Você sabe, o login, quer dizer, nunca vai acabar, né? Digamos assim, né? Sempre o login e a senha vai entregar. Então, eu fico preocupado com essa questão de produto físico, né? Eu acho que você tem que pesquisar melhor o fornecedor. Se você puder conversar com ele, ver a capacidade dele, ver se tem um controle de estoque. Ver, de repente, o pedido vendeu tanto que a entrega é daqui... Hoje, eu pedi um produto do Mercado Livre e chegou hoje. Tipo assim, se não chega em um, dois dias, o cara já está te xingando, né? O Mercado Livre acostumou a gente a isso. Então, imagina o cara falar, né? É, 60 dias, né? Você acha que você, sei lá, né? Pega muito mal. Então, esse é o paralelo que eu faço quanto à questão de você, no caso do produto físico, pesquisar um pouco melhor ali quem que está fornecendo. E para terminar, que já ficou bem longo, né? Eu vou passar... Vou começar com o Diego e depois eu termino, né? Duas orientações que você entende que a pessoa pode fazer ali uma primeira venda. Vamos pegar um... Serve para os dois, vai, mas... Seja infoproduto ou não, mas para divulgar o link, né? Dá duas orientações aí que você faria, Diego. Mas primeira venda mesmo. Está começando agora, tal. Ainda está com a lista. Enfim, o que você faria? Bom, se eu estivesse começando agora, agora mesmo... Eu que deveria ter começado, porque agora ele vai falar o que eu vou falar e eu vou ter que falar outra. É, vai ter que pensar em outra. O que eu faria? Então, eu vou falar uma só. Primeiro, eu iria ver, por exemplo, assim, dentro do meu convívio, qual que... Assim, um produto que se encaixasse para as pessoas que eu conheço. Tipo, algumas pessoas, assim, que eu visse ali que... Talvez, numa conversa ou outra, identifiquei que a pessoa quer fazer alguma coisa, né? Tipo, ah, quer... Tipo assim, ter uma segunda renda. Alguma coisa nesse sentido, independente do ramo. Aí, eu ia escolher um produto e depois ia começar por essas pessoas. Ia direto nelas. Ia conversar com ela, tá? Né? Puxar um diálogo ali, tudo. E tentar extrair alguma coisa dela ali. Falar, ah, não, legal. Você já viu, por exemplo, tal coisa assim? Você já viu esse treino? Você já viu isso? Já viu falar sobre tal assunto? Ah, é? Que assunto que é esse? Ah, é assim, assim, assim. Ó, que legal. Fala, vou te mandar um link aí. Você dá uma olhada, dá uma lida. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você me procura e eu vou te ajudando. Eu vou... Eu vi esses dias aí um negócio assim, deu uma lida, achei interessante, lembrei de você na hora. Então, dá uma olhada aí e aí você me fala. E aí, ia mandar um link para essas pessoas. E eu iria fazer desse jeito. Até para tentar, aí começar a mapear o diálogo, a conversa, tudo. E depois ia evoluindo. Perfeito, perfeito. Eu também faria isso. Inclusive, fiz lá no começo, quando eu comprei o primeiro treinamento. Comprei, fui, fiz da maneira correta, né? Usei o produto. E era como trabalhar profissionalmente em redes sociais. Mas, pô, quem não quer, até hoje, né, o treinamento era 2017, né? Então, quem não quer hoje trabalhar profissionalmente em redes sociais, né? Continua e cada vez mais, né? Enfim. E aí, pensei em algumas pessoas também, isso aí, familiares e inclusive para a minha namorada, né? Olha só, né? Para a minha namorada, fui lá e já dei aquela indicada. Enfim, o que eu faria? Eu penso assim, o foco, o foco para mim sempre vai ser fazer anúncio para você ter possibilidades, não é vendas todos os dias, no começo é possibilidades todos os dias. Então, imagina, você está pingando ali, você anuncia bem fraquinho, R$10 por dia que seja, e aí você está tendo duas pessoas para conversar todo dia. Pô, duas pessoas, 60 pessoas, óbvio que você vai fazer, enfim, vamos pegar aqui R$10 por dia, dá R$300, você vai escolher um produto, já faz o cálculo, você vai fazer um produto que uma venda de pelo menos, sei lá, R$150 vai, e aí o que acontece? Então, quer dizer, a sua meta é vender dois, que aí você já pagou o anúncio, dá R$300. E aí só que você tem o quê? São 60 pessoas, você fez duas vendas, e essas 58 pessoas, você joga no lixo? Não, você faz follow-up, porque as pessoas, elas demoram um tempo para comprar. Tem gente que demora cinco minutos, tem gente que demora cinco meses, tem gente que demora cinco anos. Então, o foco primeiro é criar uma máquina de geração de leads, e essa máquina custa R$300, e R$300 você faz duas vendas, você paga. Legal. Então, o foco é chegar nessa máquina. Se você já tiver dinheiro, ótimo, já investe. Aí, vamos supor que você não tenha, e o que você tem que fazer? Aí você usa essa estratégia do Diego, beleza. Só que aí o que eu faria para dar uma apimentada do Diego aí? Tipo assim, o foco é ter foco, né? Então, você escolheu um produto que realmente você gosta, você quer trabalhar e tudo mais. Só que no começo, para fazer dinheiro, até indo contra o foco, o que você pode fazer? Você pode entrar, aprender a fazer aqueles filtros que a gente ensinou nas três plataformas, e aí o que você pensa? Você fala assim, tem algum primo, amigo, que está fazendo concurso público, por exemplo, para a OAB, né? Foi advogado 11 anos para a OAB? Ah, tenho. Legal. Então, eu vou lá, na Hotmart, vou procurar um treinamento para a OAB, e vou indicar para o cara. Ah, tudo bom então, Fernando? Cara, você não acredita, esses anúncios, né? Meio chato, fica aparecendo no YouTube, né? Então, não sei porquê, mas apareceu esse aqui, cara. E, pô, parece legal. Lógico, você vai dar uma pesquisa, quem fez o produto e tal, vamos supor que foi um procurador lá, foi um advogado geral da União, sei lá, um AGU. Fala, pô, esse cara aqui parece bem legal, parece um cara foda aí da advocacia. Pô, vou passar o link sem pretensões aqui para você, achei que vai te ajudar. Você faz isso com qualquer coisa, né? Tipo, vamos supor que a sua tia faz, cozinha super bem, doce, por exemplo. Aí você vai lá, treinamento de fazer doce em casa e renda extra. Tia, você não sabe. Então, né? Cara, estava lá no Instagram e apareceu um anúncio aqui para mim e é como fazer doces bonitos de casamento em casa para ganhar renda extra. Pensei em você na hora. Então, tipo, você faz essa estratégia, né, para ganhar dinheiro rápido, né? Para sua lista quente, igual o Diego falou. Ganhou dinheiro, aí vai para o foco. O que você gosta, por quê? Porque isso aí que eu estou falando cansa e a lista vai rápido, né? Mas depois você foca, ganhou dinheiro, foca. Vamos supor, produto, como vender no Instagram, legal. Escolhe esse produto, já ganhou um dinheirinho, investe em tráfego. Investe em tráfego, gera essa máquina de lead todo dia caindo dois, três contatos e aí foca em atendimento humanizado. E aí, pô, aí molezinha fazer duas vendas para se pagar, né? Então, primeiro você paga o negócio, depois do próxima venda, terceira venda é lucro. E aí você vai aumentando o seu negócio. Bem, essa estratégia que eu usei, que eu usaria até hoje para começar. Fez sentido aí, Diego? Acho que mutou, mutou. Não, total sentido, né? E uma vai completando a outra, porque aí, por exemplo, se você não tem nada, 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 está começando exatamente do zero, então você começa que nem eu falei ali. Se eu estivesse iniciando hoje, não tivesse nenhum recurso, nada, eu faria dessa forma. E aí, a mentalidade que tem que ter é aquela. Por exemplo, ganhei 50, 100, 200, 300 reais ali, ou mais ou menos, enfim. Dessas vendas, eu não saio comprando e gastando. Eu vou lá e reinvisto, como o Rodrigo falou. Eu vou lá e reinvisto isso, e aí eu começo a testar outras estratégias, outras possibilidades. Continuo com essa estratégia que eu vi que eu comecei, deu um retorno já, continuo com ela, e aí eu vou testando outras. Daí, como o Rodrigo falou, o mais importante é você ter pessoas chegando até você ou chegando até a tua rede social, o teu site, enfim, onde você pode conversar com essas pessoas, pode converter elas, né? Engajar essas pessoas em algum lugar. E aí, depois, você vai fazendo essa máquina girar. Por exemplo, custa 100, 200, 300, 500 para mim gerar isso, tanto com tráfego, alguém me ajudando, alguém fazendo para mim. Eu não quero esquentar a cabeça e fazer esse negócio aí. Eu quero que alguém faça e eu só atendo aos contatos que estão chegando. Então, você vai fazendo, vai rodando e vai colocando dinheiro ali, porque você sabe que dali que está vindo. E aí, por exemplo, veio mais tanto. Então, você já vai lá e reaplica até você chegar num ponto e falar, não, agora eu vou começar a fazer metade e metade. Um pouco eu vou guardar, fazer um caixa e outro pouco eu vou reinvestindo. Então, uma estratégia vai completando a outra, né? O importante é você sempre estar testando, usando e fazendo o negócio acontecer. Perfeito, perfeito. Então, cerramos, temos o episódio. A mentalidade que você tem que ter é o seguinte, lógico, depois de um tempo, eu sempre divido em três potinhos. O primeiro, então vamos botar lá, ganhou um valor lá, sei lá, ganhou mil reais. Não vou facilitar aqui três, ganhou 900 reais. O que você faz? Cara, 300 para o negócio, 300 para você investir aí para a sua aposentadoria, para ganhar dinheirinho. E 300 você torra, né? 300 você vai aí levar a sua esposa para jantar. Você tem que ter essa divisão, reinvestir para crescer o negócio, investir para o seu futuro e gastar o seu presente, né? Porque ninguém é de ferro, você precisa de motivação, porque senão você fica, pô, só estou pensando no futuro, mas vou morrer no presente, né? Então tem que ter essa noção. Mas no começo, como o negócio está começando, você não quer que ele morra logo no começo, né? Então você vai reinvestir o máximo que você puder. É, come um cachorro quente, leva sua mulher no dia mais barato no cinema lá e reinveste no negócio para crescer. Essa que é a parada. Maravilha. Então temos mais um episódio. Semana que vem, próxima live. Próxima produção. A próxima produção, para dar spoiler agora, agora pode. A próxima vai ser gestor de tráfego. E só o Diego vai falar nessa live. Vai ser uma hora com o Diego falando e eu só vou comentar a live. Então eu convido todo mundo para a próxima live. Lembrando que essa live fica uma semana no ar, depois ela sai do ar, ela é toda editada, fica bem sem paradas, né? Só na aceleração, só no direto ao ponto. Então, se quiser, assiste aí. A gente entregou bastante valor. E se quiser organizado, só de live tem mais de 20 horas de live, tem umas 30 horas de live, mais 200 horas de conteúdo, tudo que eu falo que é mais importante, né? Número de horas, mas que está organizada numa trilha, fazendo sentido, tudo no mesmo lugar. Tem conteúdo de vídeo, tem conteúdo de áudio, tem entrevista, tem... A gente está agora colocando também conteúdo de texto, né? Que é o nosso blog. Então algo bem completo para te formar, para você ganhar dinheiro, tudo no mesmo lugar, preço bem simbólico e com o nosso acompanhamento. Tudo certo aí, Diego? Quer comentar alguma coisa? Não, perfeito. É isso aí mesmo. Na próxima a gente vai falar sobre isso aí. Com certeza eu vou falar um pouco mais na próxima, né? Mas tranquilo, vamos que vamos. Se deixar eu falo mais, tem que segurar. Vamos preparar um conteúdo top aí, para a gente trazer um conteúdo bem massa aí, para a galera que quer saber como divulgar mais, ou trabalhar na área, enfim. Vamos trazer um conteúdo bem massa. Beleza? Então, vejo vocês semana que vem. Até logo. Até logo.